Pelo sangue de Amnésio, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus, eu louvarei. E o mundo brilha a luz, e se brilhou eu, Jesus, eu do lado, lá na luz, nunca mais. Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, somos redimidos. Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus, eu louvarei. Vamos cantar a segunda estrofa, um tom acima. Antes ia me levou, mas agora me morou, pois sofrendo o valor do amado. Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, somos redimidos. Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus, eu louvarei. Pelo sangue, 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 pelo sang É o sangue, é o sangue, somos Deus